Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, eu amo-te. Minha casa abençoada, eu lamento, perdoa-me, obrigada, 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 eu lamento, per